E no nosso laboratório de hoje, a Bruna se sente insegura porque o marido não resiste e olha para outras mulheres. Mas o João Paulo reclama que a esposa é muito nervosa e muito apegada à família dela. Eu fico muito nervosa quando você olha para outras mulheres na rua. Eu me sinto muito incomodada, eu me sinto mal, me sinto rebaixada. Porque parece que você gosta mais das outras mulheres do que de mim. Acho que me acostumei com o meu jeito de ir quando eu era solteiro. Acho que eu mexia muito com as mulheres na rua. Isso me faz, eu sei lá, às vezes eu não quero olhar, sinceramente. E... mas tem uma coisa que puxa. Eu me sinto muito insegura em relação a essas coisas. Se você me amasse realmente assim, eu sinto. Se você não sentiria interesse em olhar para outras mulheres na rua. Eu te amo. Independente de qualquer coisa, acho que de olhar para outras mulheres é mais a mulher que eu amo em você. Já aqui queremos comentar sobre esse fato do João Paulo olhar para outras mulheres. Que ele mesmo reconheceu que ele vem fazendo já no embalo da vida que ele levava quando era solteiro. Que é muito comum a todos os homens, até porque nós homens fomos programados, né? Anotar as mulheres. Isso é uma... Não, não é só para homem não. Porque a mulher também olha para as outras mulheres. Pois é. Mas o homem, ele olha de uma maneira diferente para as mulheres. É algo natural, tá? E é por isso que a espécie humana se propaga. Porque o homem é atraído pelo visual da mulher. Tá? Até aí, não é o problema, né, João Paulo? Porque isso acontece com você, acontece comigo, com todos os homens. O problema é que agora você está casado e a Bruna, como já mostrou para você, se incomoda com isso. Porque isso acaba sendo um ato de desrespeito da sua parte para com ela. Então você vai ter que se treinar a adquirir novos hábitos. Não é mais legal você, um homem casado, ficar prestando atenção a outras mulheres, ficar babando em outras mulheres. Então você vai ter que quebrar, você vai ter que lutar contra você nesse momento. É uma atitude automática e quando ele se perceber fazendo isso, ele vai ter que se policiar e dizer não, eu não vou fazer mais isso, porque agora eu tenho que ter olhos para a Bruna, para a minha esposa. É, quebrar esse hábito não vai ser fácil. Mas você precisa começar. Porque o que acontece? Provavelmente você se diz, você fala para você mesmo assim, eu sempre fiz isso. Eu, né, não tem nada demais, eu não estou traindo e tal. Mas é realmente desrespeito. Qualquer mulher acha isso, não é só a Bruna que acha isso. Qualquer mulher que está ao lado de um homem comprometido com ela, vai se sentir desrespeitada. Então você precisa quebrar esse hábito, você precisa quebrar aos pouquinhos. Por exemplo, você viu a mulher passando, você olha para o outro lado. Isso é uma maneira de ele começar a fazer alguma coisa a respeito. É uma questão prática para você, João Paulo. Por que você vai olhar? Quando a gente é solteiro, então talvez haja uma esperança, né, de alguma coisa a mais acontecer, se a gente notar ou fizer algum tipo de gesto para com aquela mulher, a outra mulher. Mas, quando a gente é casado, vai dar em quê você olhar? Vai dar em quê? Qual o proveito disso? Nenhum. A única coisa que vai acontecer é a sua esposa se sentir desrespeitada. Então, você tem que pensar, pô, não vou fazer nada, não vou levar adiante. Então, desconte isso já na sua cabeça. Agora, Bruna, entenda que isso é uma coisa do homem, tá? Não estou dizendo que ele está justificado em fazer isso. Acabei de falar que ele tem que tentar mudar, mostrar respeito para você, mas também não fique fazendo uma coisa maior do que é. Ele escolheu você, casou com você, ele vai tentar mudar, eu creio, depois desses conselhos. E, enquanto ele está mostrando esse esforço, você procura não fazer grande caso disso, porque ele já sabe, deixe ele fazer o esforço para mudar os hábitos. Não crie problemas se ele fizer isso algumas vezes mais, tá bom? Assim, eu estou acostumada, assim, na minha família, todo mundo sempre conversa bastante, todo mundo sempre... Eu tive sempre muito carinho, assim, na minha família, de todo mundo. E, assim, quando a gente se casou, eu senti muita falta disso na convivência, no dia a dia. Então, mas eu falei para você quando a gente, assim, até discute, que na minha família eu não tive tanto apego, assim, com a minha mãe, com meus irmãos. Eu era mais, assim, afastado. Isso me faz, eu me sinto muito sozinha. Muitas vezes eu faço coisas, assim, para você me notar, para você... Faço alguma coisa especial para você. Você muitas vezes não repara, muitas vezes nem percebe. Que nem no aniversário do nosso casamento você esqueceu. Às vezes eu reparo no sonho, as coisas que você faz, não. Só que eu... Não sei, parece que é meu orgulho de falar, ou vergonha, ao invés de falar que eu já falei para você uma vez. Porque, do meu jeito, eu não sei o que eu tenho dentro de mim. Eu já falei para você que você é uma pessoa muito nervosa. Essa coisa que você fica da sua família mesmo. E você se sente triste da sua família, eu acho que a gente não tem que pensar na nossa família. Porque a nossa família é eu, você e o Kaique. Eu sei que você sente falta deles, tudo, mas... Acho que tem que pensar na gente agora, né, pensar neles. Tem coisa que me deixa triste também, que eu não consigo ficar feliz no nosso dia a dia. Sim, mas talvez por causa deles, você fica nervosa e acaba com a gente discutindo. O que eu mais gosto em você é que você é uma pessoa muito boa, muito generosa. Você não é preguiçoso. Você sempre sabe ouvir as coisas. Quando eu estou nervosa, você sabe me acalmar. A gente se ama, né? Por mais que a gente briga, a gente se ama. Você é uma pessoa muito carinhosa. Não tenho que reclamar de você em termos de carinho. Você é muito cuidadosa. Cuida de mim, do meu filho, muito bem. Está sempre disponível para mim, em qualquer momento. E é isso, eu gosto de você demais. Tira muito. Então, a reclamação de ambos, basicamente, as reclamações se resumem em que ela sente falta de carinho, né? Ele revela, confessa, concorda que ele tem dificuldade de expressar a afeição para ela. Ela já veio de uma família onde o carinho era muito presente, agora que está casado, está dando falta. Ele reclama que ela sente saudade da família, apegada à família. Ele gostaria que ele começasse a tratar mais a ele, ao filho, como a família dela. Então, são problemas típicos de recém-casados, né? E também de diferentes criações. Quais as suas dicas para eles? Eu gostei muito porque o João Paulo, ele ouviu a Bruna falar e ele se explicou. E eu achei legal porque, normalmente, a gente não vê isso. Você reconheceu que você tem um problema e você explicou por que você tem aquele problema. Isso é bom. Isso é muito bom. Então, você pode ver que a Bruna, talvez, esteja indo para a família dela por carência também. Não é só porque ela é recém-casada, né? Vocês são recém-casados. Mas pode ser que também ela está sentindo falta de um carinho, de uma atenção, que ela reclama de você, João Paulo. Ela vai onde ela recebe, né? Se você quer que ela dê mais atenção em casa, fique mais focada em vocês, eu acho que você tem que começar a dar para ela o que a família dela tem dado para ela todos esses anos. Isso, como você falou, João Paulo, não é natural a você. Porque você não cresceu assim, não foi criado assim. Mas você pode aprender, você pode desenvolver essa maneira mais afetuosa de ser. Então, você pode, por exemplo, acostumar a tocar, segurar a mão dela, dar um beijo de manhã, dar um beijo quando você chegar do trabalho. Você pode abraçá-la, você pode, sem intenções necessariamente de ir e conduzir para algo mais, você simplesmente seja mais físico no seu carinho, no seu contato para com ela. Isso é uma coisa que você pode fazer. Porque é um hábito que ele vai ter que criar também, né? Exato. Enquanto que ele tem que tirar, né, jogar fora aquele outro hábito que nós já falamos, ele tem que criar esse outro hábito aqui. E também o hábito de expressar a sua admiração. Não é seu, não é de você falar que ela está bonita, que a roupa dela está boa, que você gostou do cabelo. Não é seu falar isso. E não é natural a você. Mas você vai perceber que se você fizer um esforço, um dia que você olhou para ela e você viu, poxa, ela está bonita. Você pensou, ela está bonita. Poxa, eu casei com uma mulher bonita. Fale isso. E você vai ver que se você falar, não vai cair um pedaço de você. Não vai cair um braço. Você não vai, pelo contrário, ela vai sorrir, ela vai abrir aquele sorriso. A coisa vai ser diferente. E você vai ver que não custou muito e você pode fazer isso mais vezes. Vai começar a fazer ela se sentir mais amada, que é isso que ela precisa receber da parte dele.